Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vescius. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Final Fantasy VII com Savage Heaven Modes, logo após os eventos do último episódio, que terminamos ali a parte do Templo dos Anciões, conseguimos a matéria negra, porém algo muito estranho aconteceu, onde o Cloud estava sendo controlado pelo Sifroth e além de entregar a matéria negra para ele, ainda esbofeteou a Eret, que logo após isso desapareceu, nos chamando para ir para a floresta adormecida, pessoal, e assim levando ao caminho da Terra Prometida. Porém, pessoal, eu disse para vocês que tinha mais uma batalha aqui no Forte Condor e assim eu fiz. E eu aprendi uma coisa muito interessante com o seu amigo burrão aqui, que não precisava vir aqui com o Buggy, né? O Buggy? O Buggy? O Buggy? Alguma coisa que eu tinha fazia. Porque você poderia vir por esse caminho aqui, usando o seu Tiny Bronco, e isso é muito mais fácil, porque você não precisa fazer batalhas. Inclusive, será que... Vamos descobrir se dá para vir? Não, não dá. O caminho não permite, então nós temos que vir aqui por baixo e vamos ter que dar toda aquela volta de novo. Mas, o interessante é saber que com a Tiny Bronco você consegue vir para o outro continente, né? Não precisando mais fazer aquele caminho todo. Então, beleza, pessoal. Vamos seguindo para cá. Queria agradecê-los aí pelo apoio dos últimos vídeos. Cara, aqui tem sido muito legal. Está sendo muito especial aí fazer essa série com vocês, acompanhando, deixando o apoio. Cara, isso é... Não tem nem palavras para agradecer aí o apoio que vocês têm sempre deixado aqui no canal. Felizmente, o nosso Buggy ficou inútil, né? E... Então, vamos seguindo aqui, cara. Eu não lembro muito bem qual era o caminho. Não acho que seja por aqui, mas nós vamos tentar, né? É, por aqui sim. Então, nós temos que ir para a Bone Village. A gente já esteve lá uma vez, né? Que a gente esteve ali comprando umas Honey Armlet, né? Que dão o Double. E... Então, agora, pessoal, vamos voltar lá. Porque ali é a porta para a Floresta Adormecida, tá? E lá... Porém, pessoal. Porém, já adianto para vocês que a gente não vai poder entrar lá simplesmente assim de boas. A gente vai precisar de um item que a gente só consegue naquela própria área ali de escavação. Vocês lembram que tinha uma área de escavação ali? Para conseguir uma harpa lunar, alguma coisa do tipo assim? Então, pessoal, queria pedir aí, se possível, de deixar o seu gostei, cara. Logo no início do vídeo, pois dessa maneira você ajuda demais o canal. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza, pessoal? Então, vamos ficar aqui e vamos entrar aqui em Bone Village. Tá, a gente fala com esse cara aqui, ó. A harpa lunar está em algum lugar deste chão. Nós podemos escavar para você se você quiser. Comece a cavar. Além da harpa lunar, o que mais você quer cavar? Quero a harpa lunar. Certo, então eu vou te emprestar alguns dos meus assistentes. Aonde você quer que a gente escape? Tá, pessoal. Vamos lá. A lunar harpa, ela está aqui para cima. Tá, a harpa lunar, né? E você vai localizar ela, cara, mais ou menos aqui, ó. Na fumaça. Ordenar uma busca. Eu vou colocar em vários pontos aqui. Tá? Vou botar mais aqui para a ponta aqui também. Isso, bota um aqui também. Eu quero ter certeza que a gente vai encontrar, né? Eu vou botar em três pontos aqui na fumaça. Acredito que seja ali mais na ponta, né? Mas a gente vai botar mais um aqui, ó. Isso. O nosso objetivo aqui é encontrar a harpa lunar. Então eu não sei se a gente vai conseguir já encontrar de primeiro, né? Vou botar outro aqui, né? Vai que a gente encontra algum item bom. Vou descer para cá. Isto. E vou botar outro aqui, ó. Vocês já notaram que aqui tem um caça, né? Caído. Bem na cabeça desse dinossauro. Eu acho que é isso, né? Era cinco. Pressione X para detonar a bomba. Aí, estouramos as bombas. Os assistentes do grupo de escavação irem calcular os tremores e cavar para encontrar o item enterrado. O ponto de escavação será o campo de visão dos assistentes. Mova-se para o ponto de escavação e pressione X para selecionar onde os assistentes irão cavar. É, eles estão tudo apontando ali, ó. É, eles estão apontando para isso aqui, ó. Certo. Vamos ver se a gente vai encontrar, né? Ele está mexendo ali, bem no lugar onde eles estavam apontando. Vamos ver se a gente encontrou aqui. Arpa lunar recebida. De primeira, hein, cara? Beleza. Então vamos saindo aqui. Não temos mais o que fazer. Se você quiser ficar aqui pegando itens, você pode. Ele é Sheer, Turbo Ethers e mais alguns itens más. A gente já esteve aqui, pessoal, nessa floresta. Vocês lembram que a Eric estava falando com a gente? Inclusive, é... Inclusive, a gente pegou aqui a Summon Kujata. Kujata. Se você não pegou ainda, ela fica brilhando e desaparecendo aqui várias vezes. Não, não, não bem certamente aqui. Mas aqui, ó. Nessa área aqui, ó. A floresta adormecida despertou. Certo, ela estaria por aqui, ó. Ela começa a se teleportar automaticamente e vai para vários pontos. E tem mais uma notícia para vocês. Eu vou ter que voltar para Forte Conor para fazer a décima primeira batalha, pessoal. Lá vou eu, então. É assim. Beleza, pessoal. Já fiz a batalha ali. E o que você ganha? Cinco Exposions. Inclusive, a primeira batalha que eu mostrei no início do vídeo, tá? Os dois dão Exposions. Beleza. Então, estamos aqui no caminho. Ah, tem um item ali por baixo aqui, ó. Cenário bonito, cara. Anel de água recebido. Certo. Vamos continuando por aqui. Vamos subir essa... Nossa, o cenário aqui está muito bonito, cara. Caramba. Beleza. Batalhas. Vamos ver o que temos aqui de inimigos. Hum. Ah, estou usando o Red 13 agora, tá, pessoal? Mal Dancer e Bone Fat. Tá, vamos bater nesse cara aqui. Vamos ver o que esse aqui tem para roubar. Toma. Deizers. O que será isso? Red 13. Estilo. Vamos tentar roubar isso aqui também. Beleza. Vamos matar ele de uma vez. Toma, mano. Beleza. Vamos atirar na cara. Esses bichinhos aí são bem clássicos dos Final Fantasy, né? Vamos terminar essa batalha logo? Aí. O Red XIII é um personagem bem legal, cara. Eu gostava bastante de usar ele, mas nesse jogo eu estou preferindo usar a Tifa. Nossa, valeu a pena, hein? Beleza. Bastante dinheiro. Certo, pessoal. Vamos continuando aqui e vamos ver onde é que isso aqui vai dar, né? Lembrando que estamos atrás da Everett. Certo. Inimigo diferente, né? Wabafet. Parece Wabafet. Hungry. Mini. Nada para roubar. Death Blow. Estou mais saindo na cara. Errou. Não está funcionando isso aí, não, filho. A tia é forte. É. Três ataques e já era. Ela é vencida. Vamos continuando aqui. 700 peris já não foi tão bom quanto a última, né? Continuando para baixo. Ah. Saímos no World Map. E vamos entrar aqui. Capital Esquecida. Legal. Vamos para aqui. O que temos para cá? Tem um monte de casa, hein? Interessante, hein? Vamos entrar aqui. Save Point. Fonte de Magia recebida. Dá para dormir aqui, não? Não. Isso aqui. Isso aqui eu sei o que é. Hã? Palavras dos Anciões? Não adianta. Eu não consigo entender. Continuando para cá. Ah. Saímos do outro lado. Tranquilo. Vamos para esse lado aqui. E... Certo. Vamos aqui para baixo. Hum... 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 Temos um item aqui. Bracelete Aurora. Vamos ver o que é isso aí. Hum... É interessante. Aumenta a defesa. Porém, tem poucos slots, né? Certo. Vamos para cá. Subindo as espirais aqui. Aqui não dá para passar, né? Continuando, pessoal. Agora vamos investigar o outro lado da vila, né? Vamos voltando aqui. Tranquilo. Beleza. Duas batalhas de Forte Condor num vídeo só. Inclusive, eu tive que parar o vídeo para ir lá fazer, cara. Esse Forte Condor é uma missão terrível, cara. Mas eu ainda quero saber o que ela dá, né? Certo. Vamos indo para cá. Vamos aqui à direita. Tá. Agora vamos investigar esse lado aqui também. Nada aqui. Vamos entrar nessas casas. As casas parecem uns... uns caracóis. A casa até que está bem conservadinha, hein? Aqui. Fonte de resistência recebida. Vamos descendo aqui. Vamos... A casa até que é bem bonitinha. A casa dentro de um caracol. Beleza. Vamos aqui para o outro lado. E a música, cara? Que música é essa? Aí. Elixir. Muito bom. Por isso que sempre é muito bom dar aquela saltada de leves na casa dos outros, né? Claro que no jogo, né? Não vamos fazer isso na vida real que vocês estão ferrados. Opa. Vejam, tem uma cama aqui. Talvez devêssemos dormir um pouco. Sim. Vamos descansar um pouquinho então. Recuperar nosso life. Sempre muito interessante, né? Sempre muito bom. Burizade. Eu sinto que... Qual o problema? Está doente? A Eret. Está aqui. Esse frot também. O quê? Esse frot está aqui também? Como você descobriu isso? Não é uma desculpa. Eu sinto na minha alma. O que devemos fazer? Temos que ir até ela. Certo. Vamos rápido encontrar a Eret. Beleza? Fazer a parte da história. Então, dormir aqui, né? Vamos descendo aqui agora. Vamos sair dessa casa. Tá. Vamos entrar aqui. E aqui tem mais um item que eu não peguei, cara. Se eu não me engano, é a terceira Enemeskill. Aqui, ó. Habilidade inimiga. Ah, Enemeskill. Mais uma, cara. Eu não vou, hein? Eu vou fazer mais uma não, cara. Certo. Vamos saindo aqui. Beleza. Vamos saindo. Certo, pessoal. Tem uma notícia ruim de novo. Uma notícia horrível para mim, né? Vou ter que voltar lá em Fort Condor e fazer outra batalha, cara. A voz de Aeerich vindo daqui. Tá, pessoal. Eu vou ter que sair de novo. E vou ter que voltar lá para Fort Condor. Bora lá. Beleza, pessoal. Fui lá, fiz a batalha de novo. E mais cinco Expulsions. E mais uma batalha vencida em Fort Condor, cara. Que parte... Não é fácil, rapaz. Isso eu posso dizer para vocês que é complicado ficar indo e voltando várias vezes. O que é isso aqui? Não tem nada aqui. Beleza. Então tá, a gente tem que voltar lá para a parte do início para continuar aqui a história do jogo. Então, vamos lá que ainda temos um bom tempo de vídeo ainda. Claro que para mim já deu mais de uma hora entre idas e vindas de Fort Condor. Mas está tranquilo. Vamos embora, pessoal. Vamos continuar aqui e vamos encerrar essa parte, cara. Que é uma das partes complicadas do jogo, né? Então vamos vindo para cá e vamos subir a norte. E ver o que vai acontecer. Beleza. E aqui mesmo. Continuando. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Vamos ver aqui pelo outro lado. Vamos ver o que temos para lá. Certo. Não tem nada aqui? Não. Que lugar bonito, hein, cara? Seguindo para cá. Vamos aqui dar uma olhada no que temos aqui dentro. Ah, temos uma construção aqui também. E temos aqui mais uma matéria. Matéria cometa recebida. Essa matéria é muito forte, cara. Hum. Long Ranch. Country Tech. Aqui. Vamos botar, então, o Comet nele. Beleza. Acho que é isso. Vou só equipar aqui. Water Ring. Vamos equipar aqui o Water Ring. Certo. E vamos continuando, então. Vamos descer por aqui, pessoal. Olha só. Nossa, o caminho aqui é muito bonito, cara. Caramba. Vamos descendo aqui. Que lugar bonito, cara. Temos aqui um Save Point. Vamos salvar aqui. Certo. Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos descendo. A Erot está lá em cima. A Erot. Beleza. Não. Para frente. Aê. Isso. Ai, que coisa ruim para pular, rapaz. Pula para frente, abestado. Isso. 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 Prendeu. Vai. Para cá. Nossa, que bugadão esse controle, rapaz. Aqui está ela. O que você está me forçando a fazer? Ué. Pare. Ah, o que você está me forçando a fazer? O que você está me forçando a fazer? Não. Ah, o que você está me forçando a fazer? Ah, o que você está me forçando. Nossa, cara Ah, Eric Não pode ser verdade Não se preocupe Logo a garota será parte da energia do planeta Bem tudo isso seguirá para o norte A terra prometida Espera por mim além dos campos nevados E lá eu me tornarei um novo ser Unindo-me ao planeta Assim como essa garota Calha a boca O ciclo da natureza é esse Seu plano estúpido não significa nada A Eric se foi Ela não irá mais falar Não irá rir, chorar ou ficar zangada Enquanto a nós O que nós poderíamos fazer? O que eu faço com esse sofrimento? Meus dedos estão tremendos Minha boca está seca Meus olhos estão queimando O que está dizendo? Está tentando me dizer Que agora você também tem sentimentos? É claro O que você pensa que eu sou Para de agir como se você estivesse sofrendo Também não precisa agir como se estivesse furioso Por que, Cláudio? Você é E aí mais uma Genova para nós Genova Live Vamos ver se dá para roubar alguma coisa Blue Light Epa, escolheu mal, hein? Dá para roubar alguma coisa dela? Notting to lunatic Ah, isso é bom que dá high haste em todo mundo Putz Ele está usando alguma coisa que ela é Acho que é poison, cara Que ela é imune Ataca Ataca Que coisa feia Fire 3, então Vamos usar um Barremute aqui Vamos ver o que ele pode usar aqui Eu não vi se tirou Reflexo Ah, Reflexo, cara Ah, não Eu vou usar um Summon aqui Mas eu acho que a coisa vai ser feia, hein, cara? Vamos ver aí o que o Barremute pode fazer Normalmente o Barremute tira bastante, hein? 3.418, hein? Só agora ele está com Reflexo Então a coisa vai ser feia, cara Se preparem Minha, era previsível isso, né? Life Curou o nosso Life, não tem problema Curi 2 na galera 737 Blue Light Tudo bem, não tem problema não, seu Minúte do caramba Vamos usar E vamos abacalhar, então? Vamos usar um Beta aqui O que ele tem aqui? Ele tem Leviathan Não seria interessante Ataca Hum Dá um Trine aí Toma aí, ô vagabundo Blue Flame Um Curi 3, então? Hum 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 Não tem nada de interesse em pousar 636, mas vale atacar, né? Curi 3 Para dar aquela recuperadinha monstra Agora vamos soltar Ah, ele não acerta ela Ele está com Poison Então ele não está atirando nada dela Pega o Fire 3 Ah, ah Usei de novo Que burro Nossa, que chefe chato, hein? Ah, mas moleza, hein? 4.000 de experiência Por que você é uma marionete? Eu sou uma marionete? A Genova falando, cara A Genova falando, cara Amém. Corpo afunda? Ou corpo boia? O que vocês acham? Mas não deixa de ser uma cena bem triste, né? Todos vocês escutem. Eu sou Cloud, ex-soldier, nascido em Nibelheim. Eu vim para acertar as contas com Sifroth. Você está certo. Eu vim aqui por vontade própria, eu pelo menos, eu acho. No entanto, para dizer a verdade, estou com medo de mim mesmo. Tem uma parte de mim que eu não entendo. Essa parte que me fez entregar a matéria negra para Sifroth. Se vocês não tivessem me impedido, a Erich poderia ter... Tem algo dentro de mim, uma pessoa que realmente não sou eu. Por isso, eu devia sair dessa jornada. Antes que eu faça alguma coisa terrível. Mas eu estou rindo. Ele destruiu minha cidade natal e 5 anos atrás matou a Erich. Ele destruiu minha cidade natal há 5 anos atrás, matou a Erich e agora está tentando destruir o planeta. Eu nunca perdoarei Sifroth. Eu devo continuar. Quero pedir um favor a vocês. Vocês virão comigo? Para me impedir caso eu tente fazer alguma coisa terrível? Tudo bem, Cloud. Eu não sei como a Erich iria tentar salvar o planeta do meteoro. E eu acho que agora nunca saberemos. Mas ainda temos uma chance. Devemos pegar a matéria negra antes que Sifroth a use. Vamos! Fim da primeira parte. Essa é a sua tela, pessoal. Muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Final Fantasy VII. Falou! Fim da primeira parte. A CIDADE NO BRASIL